Dom Manuel, pastor Eduardo, presentes, vocês aqui, confortam a nossa família. Uma passagem diz, por falta de conhecimento e o povo mereceu. O conhecimento e a palavra de Deus. Outra passagem diz, nada de vez, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Feliz Gérard de Montenal. Meu pai. Nos deixou em 1985. Hoje, a senhora Linda Von Kuhl, minha mãe, nos deixou. Um exemplo de mãe de sete filhos e um sofrimento muito grande se abateu para todos nós, em especial a dona Linda. Quando, na cidade de Rio de Janeiro, ela perdeu um filho. Não existe nenhuma ordem para nós do que perder um filho. A partida da minha vida faz parte do ciclo natural da vida. Mas, mesmo assim, é difícil entender a morte. E, neste momento, só peço ao nosso Deus, todo que dê Deus glorioso e conceda a minha mãe a vida eterna. a cura de boxe depois datará um assim que bateu. Depois de amanhã. Mudou o Deus bize тому que w okul dê Deus E eu hobby um tempo費 pois